Olá meus queridos, mais uma casa nova aqui pra vocês, casa financiável Garagem pra dois carros, dois veículos aqui, numa boa São três quartos, tá? Sendo um suíte, aqui está a sala de estar Ao lado nós temos a cozinha Tem a janela ali pra garagem Aqui ao lado nós temos a área de serviço, a casa ficou bem funcional, tá? E lá atrás nós temos um quintal, onde tem a cisterna Cisterna de 3 mil litros São três quartos, né? A casa, como eu falei Aqui está o primeiro quarto Tem um banheiro aqui no meio Papia de granito também O pessoal ainda vai fazer a limpeza aqui na casa, tá? A gente já está adiantando a filmagem pra mostrar pra vocês Pra quem tiver interesse aí de comprar uma casa financiada Sair do aluguel Tá aqui uma excelente oportunidade Casa com preço também muito acessível Tá? São 64 metros quadrados de área construída Três quartos, sendo um suíte E aqui está a suíte E o último quarto fica aqui Tá bom? E deixa eu mostrar pra vocês O acesso aqui Ao quintal E aqui dá o acesso ao quintal O acesso aqui à parte de trás da casa Onde tem um espaçozinho bacana aqui pra você fazer É... talvez um área gourmet, né? Tá uma churrasqueira aqui E... enfim Casa bacana, casa nova Com cisterna de 3 mil litros Mais caixa d'água também de mil litros Novinha, novinha Ok? Mais informações na descrição do vídeo Qualquer dúvida é só entrar em contato A gente não avisita Estamos à disposição Um grande abraço E até o próximo vídeo Deus abençoe sempre E até o próximo vídeo